Encontre o emoji diferente. Número 2. Encontre o emoji repetido. Número 2. Agora os emojis estão girando. Você consegue encontrar o diferente? Número 4. Encontre 3 erros. Número 4. Número 4. Número 5. Encontre 2 emojis diferentes. Número 6. Encontre o emoji repetido. Número 6. Número 7. Qual é um emoji diferente? Número 8. Você consegue encontrar os 7 erros? Número 8. 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 Número 9. Bem-vindo ao canal VIVAMENTE. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar os próximos jogos. Deixe nos comentários quantas estrelas você acertou neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e acompanhe os próximos vídeos para manter a sua mente viva. E se quiser mais jogos e desafios incríveis, é só clicar em algum desses dois vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho